Agora, quando a gente acha que já viu de tudo, olha só essa história. Um motorista derrubou uma bomba de combustível neste fim de semana em Rio Preto. A história é a seguinte, o homem saiu sem pagar pelo abastecimento e provocou o acidente. A gente tem as imagens das câmeras de segurança que mostram toda a ação. Acompanhem comigo. As imagens mostram o motorista saindo com a caminhonete. Uma lancha engatada passou por cima da bomba de combustível. Os funcionários disseram que o motorista havia dito que iria estacionar e voltaria para fazer o pagamento. Mas ele acabou fugindo. O acidente foi na madrugada deste domingo. A polícia foi chamada e conseguiu localizar o veículo e o dono, um joalheiro de 34 anos. Ele confessou que havia ingerido bebida alcoólica e, depois que abasteceu, percebeu que não tinha dinheiro para pagar. O pai dele se comprometeu a arcar com todo o prejuízo. O joalheiro foi levado para a delegacia, ouvido e liberado. Mas poderia ter causado um acidente muito mais grave. Imagine se essa bomba explode. A tragédia que não poderia acontecer. Um perigo danado. Me dá as imagens novamente, se estiverem no ponto aí, Diego, para a gente ver como é que está toda essa movimentação. Mostrando o momento exato que ele vai sair. Ele mesmo reconheceu, estava com a cara cheia de bebida alcoólica. Foi sair ali do local, acabou fazendo aquela curva e pegando. É um momento para você mais uma vez no detalhe. Olha só, a carretinha que puxava essa lancha acaba atingindo a bomba e provocando todo esse estrago que a gente está vendo agora. Pode vir para mim.